Já que te avisei, não vou ligar Pra que dar atenção se você quer se incomodar Não é de mim, deixa pra lá Vou se procurar, vou dar um tempo pra você pensar Sabe assim, pois sua cabeça no lugar Vou ficar aqui, pensando pra você voltar E se atrás não voltar, vou sofrer mais pra passar Olha, de uma coisa eu tenho a certeza Quando o mundo der aquela volta Vai sofrer mais do que eu sofri E só assim vai ver O mundo em que eu for a sua vida